e aí galera beleza rede j na área para mais um vídeo pra vocês legal atenderam a muitos pedidos aí né vou ensinar a vocês aí hoje arrancar minhocas né isso mesmo né pessoal que gosta de pescaria aí né primeiramente falar que eu estou usando máscara aqui porque estou no lugar que tem bastante movimento né então a pandemia não acabou ainda a gente tem que se cuidar né achei legal essa máscara caveirinha que eu gosto muito né então vou ensinar vocês aí como arrancar minhocas né vai precisar de uma vasilha para você colocar as minhocas que você vai pegar e um enxadãozinho é uma ferramenta para você cavocar cavocar a terra tá certo preciso mandar um salve para os amigos aí que estão me cobrando né quero mandar aí para o gustavo alves aí gostar finalmente aí seu salve aí gustavo alves o giovane lá que é filho do meu amigo luciano becalete um salve aí que gosta bastante do canal o meu amigo genival lá meu parceiro abraço genival um abraço para o adriano pipoca também outro parceiro lá o meu amigo joão ventura grande joão ventura grande parceiro aí também já trabalhou comigo aí e também pois a velho ventura que é o irmão do joão né foi meu parceiro de trabalho também grande abraço aí para vocês aí obrigado a vocês estarem acompanhando o canal aí então vamos lá fazer aqui passo a passo para a gente conseguir arrancar minhoca aqui beleza beleza então vou começar cavocar aqui só cavocar aqui aparecendo minhocas jogando aqui dentro não tem segredo nem beleza meu amigo cercão também para mim ajudar é só ter paciência tá vendo alguma ninhocas aí tá vendo alguma ninhocas aí uma minhoca achei uma minhoca não dá é, infelizmente não consegui achar nenhuma nhoca já com o caboclo e tudo aqui acho que tá muito seco, né? só esperar chover um pouco mais então, deixa pra próxima vez aí que a gente tenta de novo, tá certo? foi mal aí mas tá guardado aqui já quando aparecer as ninhocas já tá tudo certo valeu galera não deixa de se inscrever no canal aí dá uma força